Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Fica aí trazendo também a eliminação, Eusebio. Fica no 3x4, vantagem para a equipe do Fluxo. Contra bem, vai tentando chegar no bomb set mais uma vez. O ataque vem pelo corredor, vindo ali da parte do Andaime. E agora o Biguzera pegando a eliminação, o Turner faz aí a troca, traz de volta 3 contra 2, pressiona aqui a equipe da Pem. Chegando na trocação, dois jogadores se alinham, Cauês pega a eliminação, leva o segundo. O terceiro está pela frente, mais dois de vida para o Cauês. Vamos ver se ele encontra o PKL e está pela frente, faz o avanço o Cauês. Um minuto de round, faz a abertura e o round vai para a equipe do Fluxo. É melhor a elimada, né? Do que a equipe do Fluxo. Eita voz! Olha, mas eu vou te falar, eu vi a tela do Skulls ali, o spray foi bem ruim, né? Foi, a minha não é tão bom. Está uma pinadeira aqui, eu vou te falar, eu confesso, o pistol round também foi assim, mas está uma pinadeira aqui. Vamos lá, eu acho que essa equipe está um frio ainda, meu Deus do céu. Exato, o pessoal não entrou ainda com um belo dele no jogo. É, você vê que aí a trocação está ficando ali meio esquisita, e aqui o Lux consegue a eliminação, mas dois de vida para ele, um x4, e agora tem o avanço ali no local de prazo. Primeiramente aí, nas primeiras caixas ali é arremessado a Molotov, agora a passagem efetuada. Quem troca aqui é o turnar, elevando dois, mas vem a troca da Pem também, né? Deixando aí no 2x2, vai tentar recuar para fazer o plant ali, o Cauê. O Lux fica aí na cobertura, o Zev vai aguardando ali alguma ação na passagem ali com a sua Alp, enquanto o PKL tem que se mexer agora para tentar ganhar um pouco de espaço para a equipe do fluxo, né? Vamos ver. Vem aí a movimentação, abertura. Bela bala, o Zev, já cravando ali o Lux. Pegando a eliminação, agora o Cauê sobra sozinho contra dois, e ele vai reduzindo aqui o ângulo, hein? Ficando aqui praticamente no Red Glitch, esperando ali a ação dos dois jogadores da equipe do fluxo. O tempo vai passando, o C4 vai ticando, enquanto aqui o avanço, ele pega o primeiro, o segundo tá nem smoke. Tá procurando a C4, mas aí tá numa boa cobertura, tem que ir para cima aqui o Cauê. Vai se movimentando, e o Zev vai direto nela! Ah, acreditou em... Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Daí que eu acho que pode recuar, mas ali tem que ter uma reação do outro lado do mapa. Não adianta recuar e deixar tudo... Todo mundo jogando pra trás. Ai, Lux! Olha só, chegando aqui pra cima, a equipe da PEN chega pra fazer o domínio, mas são duas baixas pra cada lado ali. A trocação continua, Cauê zabatido pelo VSM e a PEN opta por rodar, né? Vai trazer o ataque então pro bomb site da B. Vai enfrentar mais uma vez ali o Turnai por cima, né? Na marcação, é o jogador que ancora esse bomb site. Vamos ver se eles vão tentar, em 18 segundos, hein? Sim, o VSM já chegou. Ele leu, teve a leitura de que não tinha ninguém pra lá e foi ajudar o Turnai. É, o Turnai agora vai sofrer o avanço, vem pra cima o Skulls, leva mais aqui o VSM que tava dando a cobertura. Traz dois abates e cinco segundos, é game over aqui pro round da PEN, né? Sete a dois no placar, vai sobrar, olha só o perigo, mas aí o Cacinho... Quatro contra quatro, agora vem pra cima, tem Smoke, abertura, Skulls, tenta fazer o avanço. Lux pega a eliminação. Já busca agora o abate, agora vem pra cima o Lux, faz da limpeza no bomb site. Leva o segundo também o Cauê, derruba o Turnai, o Cauê. A gente, o que a gente tá errando? Dez ações, porém no do... Ai, o cão, Z. Que petardo ali pra cima, olha só a segunda. Meu Deus, velho. Chega também pra cima do Lux. Você vai acabar entregando o posicionamento aí nas costas. Vamos ver, ele vem chegando pelas costas aqui, o Cacinho é o último da fila, né? Mas aqui, Cacinho, pega a eliminação, mais dez segundos o relógio. Perdeu ali o Skulls aí do bomb site. Ah, Z, dó pra equipe da Pen, fica sem tempo e sem round também, Santininha. Quarto, pega contra o relógio, hein? Tá brigando com o flux, tá brigando com o relógio também aqui, hein? Chegando a Molotov, pra cima do Lucão, o Z, posicionamento, ele leva o primeiro. Antes ali de quase ser queimado vivo, mas Skulls faz a troca, o Z, vem, aparece dentro do bomb site, já tirando ali o Skulls. É um 3x2, vontade de ir pra equipe do fluxo. Passou ali o Cauê, pra fazer o plant. Na cobertura aqui, o Cacinho, pra pescar o segundo. Já consegue a eliminação, agora vem pra cima, agora, pelas costas. Cacinho tá atento, com a possibilidade de abrir muito bem, tira ali o turno aí. Mas perdeu ali o Cauê, 1x1, VSM na trocação e de AK. Aí, começou o ensaio da escola de samba, que perdão, hein, rapaziada? Vem aí pra cima, então, aqui o VSM, pega a eliminação, pra ser um inimigozeiro, hein? Mas o abate. Agora tem aí a tentativa de fazer o domínio aqui dessa parte do meio, mas tá tão interditado no meio da Smoke. E aquele momento, onde a equipe da PEN começa o avanço ali com o Skulls, pra pegar a eliminação, pra ser o turnai. Vem aqui o Zev, na tentativa de pescar ali, mas não conseguiu a eliminação. Aí ele pesca muito bem o Skulls, tá o mais próximo. Mas aí o Lux faz a vingança. 3x2, a PEN segue em vantagem. Vem o PKL, tentando ainda parar aqui o movimento da equipe da PEN. Contorna muito bem aqui, o Lux pegando a eliminação, agora traz de volta de novo. 2x2, a HE veio, atinge os dois jogadores, mas não elimina ali o Lux. Segue vivo, espera o momento, o Lucãozinho vem pra cima, os dois jogadores com a Miracruz. Eu reclamava muito no começo. Nossa senhora, meu amigo. A decepção foi a pior possível. Enquanto tá aqui o Biguzeira e o Lux vão fechando aí a porta. Pra cima de VSM, Lucãozinho. Vem aqui o PKL na experiência ali, pra pegar ali o Biguzeira. Bela balinha. O Turnai faz o avanço, vem aí também nas costas ali o avanço. E aqui o PKL finalizou ali o Kassim com uma tranquilidade. A bala tá pegando ali no pistol, hein? Enquanto aqui o Turnai, já deu o HS. Tenta partir pra cima, mas o Skulls finaliza ele. E agora fica apenas aqui o PKL. Pode ser surpreendido, hein, PKL. Vai ser surpreendido. E tira ali no glúteo do caô. Pode render, quem sabe, algumas eliminações. E se não for checado, agora o Turnai vai aparecer. Ele leva a melhor passagem do Biguzeira. Continua aqui no modo Stealth. Agora chega aqui o Skulls. Abre muito bem, pega a eliminação e o avanço vem pro outro lado. Lucãozinho, Sambô, ali pela frente. Kassim entendeu o posicionamento. E agora o Cauêzinho com o combate leva o PKL. Lucãozinho aparece, traz de volta. Três pra cada lado. Continua aqui a progressão também, a equipe do Fluxo. Mas o Lucãozinho acaba sendo abatido lá pela rampa. E aqui o Zeb vai tentando adentrar. A marcação tá distante, hein? Criou espaço pra fazer o plant. Tem a oportunidade, a equipe do Fluxo, de plantar C4. E permitir, quem sabe, a vitória pra esse round. Espera agora o avanço da equipe da PEN. A PEN tá aí tentando se reorganizar. São três jogadores contra dois, hein? Eles não têm informação nenhuma aqui de como tá a equipe do Fluxo, né? Não, eles têm... Então vai ter que partir pra cima. Uma banca e um sonho. É, vem pra cima agora. A equipe da PEN tenta fazer a abertura ali. Tem no bombissete aqui o Zeb. Enquanto é que o ZSM pega a sua passagem, o Zeb já abre e pega o expulso. Na sequência que vai rolar a trocação e deu a equipe do Fluxo. Eles fizeram o domínio ali rápido na rampa, mas agora começaram com o hold lento. Então, é... Eu ia falar um problema do hold lento, é isso. Se tem um time um pouco mais reativo, ele vai fazer o domínio. Olha só, você falou do Cauê. Esse tá aí, ó. Pintilhaço ali pra dentro. Da equipe do Fluxo. E agora chega o avanço. O Luxo já tira e tira o C4, hein? Vecinha no chão. Turnais sozinho contra três. E aqui a trocação. Tá fazendo boas aberturas. E não era só porque é econômico, mas no round dos armados, ó. Eles estão fazendo tudo. Boas aberturas. É... Olha só aqui como começa aqui o round, hein? Tá com duas baixas agora. Vem chegando aí a trocação, Lucão. Entendendo muito bem o posicionamento do Cauê. Ele já faz aí o abate e traz de volta a partida pra equipe do Fluxo, hein? 4x3. Você até agora vejo uma dificuldade também do Fluxo de atacar esse bombsite da B, né? Estão ali insistindo, insistindo, mas o bombsite da B é passagem pra A também somente, né? Parece assim. Eu tô sentindo dificuldade em você achar outro lugar do mapa. Deixa eu comentar uma coisa do Cauê. É que ele é um jogador que ele anda crescendo de jogo a novo, tá? Isso eu reparo bastante. Olha só. Super cego. Cobrado rápido. O que você não matou isso aí com a voz de Deus, né? Guiando ele. Uma voz... Oh! Errou esse disparo, Zeve! Aí complica bastante, hein, Santi? Ele ia trazer a igualdade numérica. Tá 74 de life. Então assim, não dá muita pro... Opa! Oh! Você nos deu? Amigos! Olha o Cauê. O Fluxo chega pra cima, pra definir agora. Vai se jogando pra cima. Trocação, o Cauê se levou. Tá sendo trocado aqui. O Lucas vai entrando. O Lucas vai passando o rodo. Ali por cima, a Vestime aparece. O Cassim pesca também. E o último tá pela frente. Finalizado pelo Cassim. Aí, é na... É, vai rolando aqui a smoke. Na tentativa ali de buscar o primeiro empate. Ali o Cassim. O Zeve encosta. Pega a eliminação. P150 vai funcionar. Agora tem o Afonso pra dentro do caminhão. E aqui, o Lucas e Zeve. Muito bem o Fluxo aqui pra parar. Era só de domínio, né? Sim. Aí não tem muito como andar acompanhado, né? Vamos ser justos ali com o Tutudão. Vem aqui o Avanço agora. Tem o Sapão. É, Nariscos. Leva. Abre e foa aqui o Cauê. Mas rasga apenas um, hein? Parte da equipe da Pen. Vamos ver esses pezinhos. Tem jogador ali. Tem jogador ali. Aí, a equipe da Pen. Toma esse revertério. O Cassim ainda pesca ali o PKL. E agora vem pra cima aí pra tentar buscar esse clutch, hein? Molotov ali no posicionamento. Vem aqui o Zeve fazendo a rotação. Aqui o Cassim escapa. Cai ali pra parte da areia. Agora vai tentando a progressão. Tentando achar os jogadores. O Zeve tá aberto aqui pra esse canto. Tem aí o Cassim fazer a sua evolução. Mirou pro outro lado. E aí o Zeve não perdoe. Toma esse, então. E aí foi. Olha só o Lux. Pode surpreender aqui o Lucão. Se vai procurando aí o segundo jogador. Mas parece que por aqui o Lucão é o cara que tá segurando ali a rotação. E agora vem pra cima a VSM. Toma doendo o Lux. Rebete aqui a situação. Tem agora um 4x3. Faltando 20 segundos. A equipe do Flux tem que finalizar o round ali pro homem sair da B. Já não há mais tempo pra rotacionar. O Zeve é aqui ainda por cima. E eu acho que eles vão guardar, viu, Santi? Eu acho que eles vão guardar porque são 10 segundos até que o Lux chegue. E pra cima então a equipe do Flux agora, hein? Pela rua aí fazendo o avanço. Aqui o Cassim na marcação. E a primeira pesca garantida. Segunda no bolso. A terceira ele parte pra cima. Mas aí encontrou ali o Zeve, hein? O Zeve pega a eliminação. Aí o Zeve fala, como é bom tá vivo, né? Depois daquela chuva de HE. Mas abriu o ângulo demais. Biguzeira tava ali no banheiro. Consegue a eliminação. Tinho sequinho ali pra finalizar o AWP daqui no fluxo. Chegou pra cima. Venceu também o turno aí na trocação. E agora só pra VSM. Um x4 aqui pro Vininha. Vamos ver se ele vai conseguir. Espera aí o avanço. Tem smoke ao lado. Tem ali também a presença do Biguzeira. Biguzeira vai fazendo barulho. VSM vai ao meio do turno. Vai perseguindo ele. Leva o primeiro. Mas aí... Exatamente por isso. Pra essa dificuldade de você entrar no jogo. Você sabe que se você perde o primeiro armário. Já são super rápidos. Ai. Olha essa abertura aqui no turno aí. Chegando. Tirando ali o Cauês. Primeira linha de defesa. Agora tem aqui o Lux, hein? Vai tentando fazer a abertura. O Zeve passa pra dentro do Mobicide. Vem a flecha ali pra atirar. A visão na hora que o Lux ia buscar o engage. Agora a movimentação. Ele surpreende ali por dentro do Mobicide. O Zeve. Vai tentando chegar pelo outro lado. Já viu o cano da arma. Chega o Cassim. Vai ser interceptado aqui. O Cassim é sendo eliminado. Mas ele pegou ali na HE. Agora começa a movimentação. Lucãozinho no chão. E agora um 2x1. Sobrando apenas o VSM que vai partir aqui da parte do Sapão. Clica na C4. Força o jogador a aparecer. Agora vem a abertura. Chegando pra cima. A trocação da Biguzeira. Tenta tirar esse ímpeto que vem chegando a equipe da PEM. Molotove pra dentro do Mobicide. Bom trabalho. O Biguzeira tá pegando fogo. Não viu isso. E agora vem aí a passagem. Tem aqui o Zeve. Vamos ver porque cai na mina do Scurso. E vai segurando. Levou dois jogadores. Um terceiro também. Aí você tava pedindo o Santininho. É que por exclusão você vai pular. Sim. Agora vai rolando um avanço aqui. A trocação. O Scurso vai levando dois. Agora sim. Falou dele. Pediu ele. E ele aparece. Sim. No momento que a PEM tava precisando. Agora o Cauês. É a vez dele. Chegou pra cima. Não é a vez do Cauês. E agora vem o Lux. Rasgando dois. É a vez do Lux. Tá rolando, hein, Santi. A gente tem aqui a passagem. Na proximidade já que Cassinha. A equipe do Flux totalmente aqui pra tentar buscar o avanço. Mas aí tá lá pra taxar. Cassinha leva dois. Duas eliminações. Traz a informação que a equipe do Flux inteiro tá aqui. E ele acaba sendo flanqueado. Ponto pra PEM. Fux agora, cara. Fux pode ir. Exatamente. Levou várias vitórias de campeonato. Enfim. Aí, Lufão. A movimentação do Cassinha foi diferenciada. Diferenciada e cobrada ao mesmo tempo, né? Não, porque ele passou ali dando um McTwist 360 ali. Que foi legal, viu? Sim. Vamos lá. Vem pra cima a equipe da PEM agora. Pra tentar finalizar aqui esse round. Tem Molotov. Tem Flash. Tem Flash. Então vem pra cima. Hãs sendo deixado agora. PKL vai aguardando de dentro do Mobicide. Enquanto vai comendo aqui. A parte do caminhão. A equipe da PEM chega pra disputar. E o Skulls leva o primeiro turno e faz a vingança. Cai a C4 da equipe da PEM, hein? E agora o Zeb também tá com controle. A batida vem pra cima aqui na lixeira. O Skulls pega a eliminação. Mas tem o Zeb inteiro aqui ainda. Vai tentar pressionar. Não tinha aí essa informação. Que o jogador tava pelo fundo. Finalizado ali. Avanço. O Bingozera tá meio preocupado, viu? Ali dentro do Mobicide. Encontrou o primeiro. Já chamou a atenção. Vê se emitir a informação. Ele pôs com a mate. Agora é possível. O clutch do Bingozera vai aparecendo. Ele saca a USP. Volta aqui o Zeb. Nosso Zeb. E o Zeb e 3 segundos. Vai aparecer agora o Bingozera pra vencer o round. Não tem dano? Meu amigo Cauê. Você viu que o cara morreu de up. Você vai no walk? Que segurança ali do Cauês, hein? Enquanto aqui a trocação. Zeb pescou ali o Skulls. Olha a troca. Agora vai pintando o Cassim mais a surpresa. Cauês pra pegar a eliminação. Tem mais um jogador. O PKL tá marotado. Pode fazer o Strab. Chegou, levou o primeiro. Mas aí o Cauês. Garante o abate agora. Vai deixar no X1. O Bingozera pegou. Olha o Cassim no plant. O X1 contra o Cauês. Nossa, por quê? Tem escapou, mas são... Mas na verdade tem que ser na mira mesmo. A ligação chegou e vai tirando a vantagem. Pegou ali o Lucanzi. Agora vem aí a execução da equipe da Pen pra dentro do Bingozera. Bingozera se joga. 15 segundos no relógio. Vai ter que avançar pra dentro do Bingozera. Vem a flash pra tirar a mira. Consegue botar então ali os jogadores dentro da área de bomba. O plant ainda não vem. Tá aguardando aqui Bingozera. Chega, pressiona a equipe do Fluxo. Tava com a vantagem. Agora vem aí a Pesca Zeve pegando ali o abate pra cima do Lux. Sobrando agora um 3x2. Vai botando pressão a equipe do Fluxo. Chega pra cima aqui do Bingozera. Bingozera fazendo apenas a marcação. Esperando ali o vacilo. Agora o primeiro. Passa pulando. Ele vai rasgar os dois. E eu escuto. A equipe do Fluxo é só o Perenquil que eles poderiam ter usado isso a favor deles. Pelo silêncio. Poderia ter ganhado com muito espaço. Olha só essa entrada. A VSM pega um. Turnai busca o abate. Aqui vai percorrendo o bomba e sai de Cauês pra finalização pra cima do Turnai, hein? Três contra dois. Dá pra desenrolar o round ainda. Marcação aqui do Cassim. Tá esperando ali a rotação. E a rotação vem, hein? Rotação vem ali. Agora vai vir pezinho também. Tá fazendo reload da arma. Faz abertura. Não viu pé! Como? Ai, comeu o bolo. E agora sobra tudo nas mãos do Cauês, hein? São dois pela frente. Vamos ver se a abertura chegou no pré-file. A abertura! Chegando a trocação ali pra cima dele. Controle o Zeb. Não tem apoio. O restante tá pela rua. Agora a inserção pra dentro do banheiro. E aqui o abate do Lucãozinho. Pra pegar a eliminação, o Biguzeira atrás de volta. Tem ainda o Zeb ali pela parte do banheiro. Vamos ver porque sobrou aqui o jogador. Biguzeira pode ter ali, quem sabe, uma surpresa desagradável se passar sem olhar, hein? Zeb se resgorda. Espera ali um momento. Pode ter ataque também agora. Vem pra cima. PKL tendo uma oportunidade de pegar a eliminação. Vem o Skulls na troca pra trazer de volta. Skulls encosta aqui na parede. Espera um momento. Biguzeira, abertura. Boa bala do Zeb pra tirar então. Biguzeira agora faltando aí. Apenas dois jogadores. Skulls no chão. Sobrando o Cassim sozinho contra três jogadores. Errou. Desparou o torneio. Essa parte do banheiro externo. E agora vem aí o Lucãoz tentando fazer aí a movimentação. Enquanto o tempo vai passando lá dentro do bombissite. Biguzeira abatido. Chega pra cima. Tem a vantagem agora a equipe do fluxo. Aí o Lucãoz tenta fazer o avanço. Vai compor na linha de frente. Agora chegando a pressão pra cima do Skulls que tá ali pelo caminhão. Vamos ver essa abertura. Tentativa. Skulls. Deu a bola pra cima do BCM. Foi trocado pelo PKL. Agora rola a pressão pra cima do Lux. Pegando a eliminação. Sobrando o Cassim sozinho. Ele é o último e o PKL. O game vai tentar fazer a entrada. Nossa, aqui o avanço. Aí o Smoke. O Lux do meio tem o Smoke conseguindo a eliminação. PKL trazendo de volta. Vai recuperando então a sua visão. E agora chegando aqui o turné. Também ameaçado. Biguzeira abatido. Tem mais uma flash. Vamos ver porque a equipe da PEN não conseguiu totalmente fazer o avanço. Agora começa a ser pressionada. Tem o bombissite caos abatido. E agora vem aí pra cima. Trocação contra o Cassim. Levando a melhor. Skulls aparece. Leva o primeiro. O segundo tá pelo céu. Escapa ainda. Tenta ganhar ainda um pouquinho de espaço aqui o jogador da equipe da PEN. Vamos ver porque faltam 53 segundos. Sete balas no PEN ali do Skulls, hein? Ali por cima tem pezinho. O pé, meu filho. O pézinho. O fuso. Aí sim eu acho que eles poderiam ter progredido um pouco mais rápido. Ficou muito tempo preso. O Cassim já consegue comer eliminação aí no Zeve. Tá. É, Caos. Mais uma vez. Caos com 38 aí. Varadinho novamente. Tomou o varado de novo, cara. Tomando todo o round. Agora o Cassim aqui. A disputa é difícil. Errou. Disparo. E o Cassim não. Aí o Skulls pega um e troca ali pelo VSM. Aí que também tem a vantagem agora, hein? Olha, surpresa. VSM acabou não encaixando a bala. PKL contra quatro. A PEN vem pra buscar passagem pra grande final. É só finalizar, Santi. Só falta aqui apenas o PKL. Pra PENGAMING estar na grande final do CBSS. Vamos ver. Tá faltando o quê ali? É o Cauês pra plantar, né? O Cauês tá correndo ali pelo fundo. Sim. Enquanto aqui o PKL fica zanzando de um lado pro outro. É uma situação bem complicada. E agora sim. O Cauês chegou lá por cima. Vai plantar a C4. A equipe da PENG tem tudo pra finalizar nesse round. E agora só pro PKL. Vamos lá. O PKL vai tentar fazer esse clutch. Parte pra cima. São quatro jogadores pela frente por parte da equipe da PENG. Situação bem adversa aqui pro capitão da equipe do Fluxo. Ele faz o avanço. Passa de lado pro Cassi. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau.